Olha só, olha que visão maravilhosa, olha, ele falou que tava com muito calor, gente, seu Hélio, tomando uma ducha, gente, olha que interessante, é um tucano, olha que legal, olha o bicão dele, o tucano, que coisa fina, olha, ainda soa o nariz, você viu, gente, olha que é o negócio aí, olha que visão bonita, olha que visão bonita, gente, isso daqui é a prainha de Catarina, a praia de Catarina, eita, seu Hélio tomando uma ducha, gente, olha que lugar bacana, muito legal, muito legal mesmo, muito bom, aí agora, olha, tem segurança, olha lá, segurança, tá vendo, aqui tem segurança, seu Hélio ali tomando a ducha, dando uma limpada no narizinho, aí o povo tá chegando, gente, que legal, que bacana lá, o povo vão chegando, ui, que legal, tem uns quiosques ali, deixa eu puxar mais, lá vem ele, chegou, chegou, tá chegando, tá chegando, tem uns quiosques, gente, ainda não foi liberado os quiosques por isso, tá vendo, tá em construção ainda, olha, isso é um banho maravilhoso, hein, o que que eu acredito? essa hora tá fazendo um vídeo, com seu Hélio tomando um banho, rapaz, mas o que vai ter de comentário? nossa, o pessoal vai amar, esse vídeo vai bater recorde, vai bombar, e os comentários? nossa, e você suando o nariz, então? aí o pessoal vai falar, seu Hélio, tô me envergonha na sua cara, seu Hélio, o senhor mora na praia, na praia, e tipo assim, ó, tipo assim, você vem aqui tomar peito de short, você mora na praia, seu Hélio, e ainda você vem de bermuda, diz, e não tem toalha, nem pra enxugar o rosto, é, eu ia trazer, o que que você falou, não precisa? coloquei lá no painel do carro, pra proteger o carro, eu falei, eu vou levar, eu acho que, agora eu vou fazer o seguinte, o que? eu vou pegar esse celular aí, tá escuro, igual você fala, tá escuro, tá escuro, tá escuro, tem que filmar, por favor, não, ali tá bonito, ali tá bonito, eu puxei o zoom, mas, nossa, eles gostam quando puxa o zoom, ó, ó, saiu, puxei o zoom, ó, nós piqueniques, gente, ó, acabamos de rangar agora, rangar, peraí, deixa eu falar, você viu, você filmou a minha barriguinha, murcha, murcha, meus peitorais, é que tá escura a imagem, ó, peraí, vem aqui, ó, vem aqui pro sol, fica aqui, converse com o pessoal aqui, você filmou meus bíceps, piorou, piorou, gente, olha lá, ele foi lá no Tucano, tomou um banho, fala pro pessoal, olha, tanta gente lá no Rio, tomando banho, cadê o, quando você for filmar, você pega o pauzinho ali, é que não deu tempo não, porque você foi tão rápido, segura assim, você foi tão rápido pra tomar uma ducha, que eu falei, tem que filmar esse momento, esse momento, seu Hélio, agora vai ser eu agora, agora é a senhora, o seu Hélio já tomou a ducha, agora vai ser a dona Angélica tomando uma ducha, olha, pegou o pauzinho, dona Angélica, pau de selfie, pau de selfie, aí o senhor vai colocar, e depois eu vou tomar, colocar o pau de selfie, eu vou mostrar as árvores aqui, está tudo verdinho, olha gente, olha onde a gente colocou a nossa cadeira, olha que delícia, faz de enrolar, vai tomar banho, dona Angélica, fica enrolando não, está muito fria, está uma delícia, está muito fria, está não, está uma delícia, vamos lá, vai tomar banho lá no Tucano, lá no Tucano, lá no Tucano, tem música ali pessoal, o pessoal cussou, eu vou ficar de longe então, vou filmar a senhora de longe, vai falando alto, oh meu Deus, tem que falar alto aqui no vídeo, fala alto, fala alto, falei alto, falei alto, olha, eita, aí é banho mesmo, aí é banho mesmo, dona Angélica, eita aí ó, legal hein, olha o Tucano, olha o Tucano, olha pessoal, que bacana, Ilha Solteira, rapaz, essa Ilha Solteira, já tem 100 anos, não casou até hoje, não casou nada, rapaz, refresca hein, aí gostoso né, aí ó, bacana, bacana, eu falei para você trazer a toalha, tu é, você colocou no, para você ver o carro, o sol, não precisa toalha não filho, o sol aqui é quente, seca no varal mesmo, eita pessoal, o cara passa e dá uma olhada, a mulher dá uma olhada para o cara assim, viu dona Angélica, Oi, dona Angélica, rapaz, é fresca, ô dona Angélica, deixa eu falar uma coisa aqui, o cidadão passa assim, ele só dá uma espiadinha, fala assim, mas que visão bonita, aí a mulher já olha para o cabra assim, com o cabra, cabra, agora deu frio, ai, 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 misericórdia, gente do céu, ai, 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 pessoal, olha, o culerzinho está aqui, o culerzinho, as coisinhas, é, o povo, está chegando, olha, você falou pessoal, onde nós estamos, gente, vem para cá, solta para cá aqui, agora ficou feio, imagina, como é que eu estou feio, não, deixa eu me solto, deixa eu me solto, não, não, vixi, nós vamos ter que ir lá de novo, gente, ah, mas aqui, ô dona Angélica, para cá, solta aqui, filha, gente, agora a imagem ficou muito bonita, filha, a dona Angélica tirou a, a escova do cabelo, tirou tudo, gente, relembrando, que, já está, é, as prainhas estão ficando abertas, não é, essa daqui é a prainha de Catarina, Catarina, tá bom, em Ilha Solteira, a cidade chama-se Ilha Solteira, e essa prainha aqui, a prainha de Catarina, aonde você, gente, tem o, o restaurante, aí pessoal, tem quiosque, né, Sônia, apesar, gente, que o quiosque ainda não estão liberado, mas não é por, não é por motivo do, o motivo é porque ainda está, estão construindo, banheiro, e tem outra coisa, tem a ducha, né, que é o Tucano, e tem a monta lá, que é a arara, tem uma arara lá na frente, pessoal, é que aqui não tem muita visão bonita, entendeu, né, pessoal, quando tem uma visão bonita, assim, é agradável, mas, dá pra puxar o zoom, né, dá pra puxar o zoom, mas eu estou olhando aqui, olha, Dona Angela, que visão bonita, só tem a senhora mesmo, tem nada, só tem malacabado, tinha duas sereias, que sorteira, rapaz, aonde que está, essas sereias, que eu não vi, não, tomando um belo banho de ducha, aqui, tá bom, gratuita as duchas, somente, gente, a taxa que você paga, que logo, logo vai começar, os quiosques funcionar, custa 50 reais, tá bom, a taxa, e rapaz, eu gostei do cara, que passou com a mulher, estou tomando banho, ele só deu uma olhadinha, assim, a mulher já deu um cutucão, ai, ai, misericórdia, eita lasqueira, é? Ai, 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 agora pentear os cabelos, pentear a bucha, gente, tem estacionamento, banheiro, banheiro feminino, que é bem perto do banheiro, eu vou falar aqui, você quer ver casal brigar, só eu chegar com a dona Angélica, assim, meio perto, os casais já começam a brigar, é? por que será? Ai, 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 por que será? Onde você vai mulher? Eu preciso gravar a favor do sol, por que será? Vem pra cá dona Angélica. Gostou? Estou tentando ver, se eu fico com uma coisinha mais bonitinha, Uma feia arrumadinha, entendeu? Para mais alto, porque ali o negócio está, gente, porque é final de semana, então está agitado, está cheio. Opa, 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 Você viu, né dona Angélica? Opa, Água de coco para refrescar, As duas valia a pena filmar, Opa, Beijo dona Angélica, Não é, Já faz, É de coco, Mas é sete copas, Sete copas, Alombra, E água de coco, Água de coco, Tem coisa melhor? Tem não dona Angélica, É isso daí, Nossa, Agora refresco, Gente, Sério, Vocês não tem noção, Como é calor aqui, Aqui gente, É um calor de 40, 40, Imagina no Guarujá, No Guarujá, É somente calorzão, Somente no verão, Aqui é o ano inteiro, Tá bom, Venha, Venha conhecer, Praia de Catarina, Ali está, Ali está cheio de gente, Não tem nenhuma visão bonita, Deixa eu ver se eu acho, Alguma visão, Apai, Tem não, Tá difícil, Pessoal, Tá difícil, Vamos voltar pra dona Angélica mesmo, Porque não achei não, Dona Angélica, Praia de Catarina, Tomando uma ducha maravilhosa, Passou duas aqui na bicicletinha, Mas foi igual um foguete, Vazou, Gente, Uma ducha maravilhosa, Só sobrou assim, Olha mesmo, Dona Angélica, Uma ducha maravilhosa, Quiosque, Banheiro, Restaurante, Se você não quiser, Almoçar no restaurante, Comer uma poção, Faz igual o casal praiana, E loira praiana, Olha lá, Olha o nosso culo, É isso daí, Pessoal, Culherzinho, Pronto, Acabou aí, Um amendoizinho, Pra subir pras paredes, E acabou, Né, Dona Angélica, É isso daí, E a visão aqui, Não tá muito boa, Não, Rádio, Obrigado.